Olá, sou o Man Ernesto, e sou um tacanho extremo, acompanhem-me. Bem-vindos ao meu lugar, pazem-me. No creio que sou cura, esta camisa me la dieron por Navidad, e não tenho outra. Acá duermo, pazem-me. Ele é a sua doenha de meu coração. Ayúdame, por favor. Vim a dormir, assim lhe dê o meu carinho. Ele tem problemas, ele gosta de ganhar muito, mas não nos alcança nem pra comer. Que bonita blusa. Deu a de gastar em mamadas. E vamos a casa. Mi trabajo es promocionar las taquerias. Tacos, tacos, levele, levele, com descuento los martes. Esto es un asalto. No, por favor. Acalho, vengo a comer. Tortas e hamburguesas, el gallo lo pazem-me. Igüero, dame dos tortas de perro. No mas hay de chango migüero. Bueno, pero que sea a tres. Por eso prefiero el gallo loco. Consumo 20% de descuento. Con el código tegrito. Solo lo hago por dinero. No es lo que parece. Parece que se están tocando. No, no, amor, lo puedo explicar. No, Maria. Ya no. Corta, por favor. Ya no quiero. Papa. Su llamada será atendida por el... Papa é a derra de fingir la voz. Lho la amaba, compadre. Lho trabajaba todos los días. Para darle lo mejor. Señor, ¿y el solo vendo bonas? ¿Nubá a curer bonas? Recuerda, sígueme en Twitch. Lunes a viernes directo.